Ministério de Obras Públicas, salva a intervenção urgente para a trotua na BEMONU e a Bairro Pite. Obras públicas orientando a institutos gestão equipamento no apoio ao desenvolvimento e infraestrutura, onde normaliza a infraestrutura nebireta estraga e a área refere. Sobre a construção de Ida, 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 construção de Ida em 2014, mas ainda há acontecimento de Ida, que tem a maior proteção de Ida, que tem a maior proteção de Ida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL